Bom dia pessoal, eu sou Rodrigo Pessoa, sou zootecnista e a gente está iniciando hoje a série falando sobre a alimentação dos animais aqui do zoológico. O primeiro animal que a gente vai falar é sobre o hipopótipo, é o maior animal que a gente tem aqui no zoológico e consome uma grande quantidade de alimentos, são mais de 100 quilos de alimentos por dia e são fornecidos. E aí demanda um preparo muito especial e demanda muito tempo logística para a gente transferir todo esse volume de alimento diariamente para o recinto do animal. Como é feita a alimentação desse animal, do que é que se compõe? Como é um animal herbívoro, se alimenta apenas vegetais, a gente utiliza duas espécies de capim, a gente complementa a dieta com feno, feno é um capim desidratado e aí a gente ainda adiciona tubérculos como girimum e abóbora. O que ele mais gosta é o girimum, tanto é que ele fica muito eufórico e vem esperar a gente no portão. E ração e suplementos que é para complementar a dieta e atender todas as exigências nutricionais desse animal que é legal e que o pessoal gosta tanto de observar aqui no zoológico. E ração e suplementos que é para complementar a dieta e atender todas as exigências nutricionais do animal que é para complementar a dieta e atender todas as exigências de saúde.